Amém. Teremos nossa jornada de Nossa Senhora, jornada do Imaculado Coração de Maria, nesse ano, ainda que seja virtual. Teremos então duas conferências pela manhã, duas conferências também pela tarde, ao final da tarde, intercaladas pelo Santo Terço. Vamos, aproximemos-nos com confiança ao Trono da Graça, para que alcancemos misericórdia e encontremos graça em auxílio oportuno. O Trono da Graça, caros católicos, é o Imaculado Coração de Maria. Trono da Graça Divina, trono em que a Graça triunfou de modo perfeitíssimo, sem obstáculos nem freios. Trono em que a Graça triunfou com todas as virtudes, sobretudo com a caridade, isto é, com o amor a Deus e o amor aos homens. Tão plena de graça, tão pleno de graça, o Imaculado Coração de Maria, que ele transborda graças para nós. Tão rico de graças é esse trono que transborda de graças para nós. E esse, caros católicos, é um dos grandes triunfos do Imaculado Coração de Maria. Que Maria seja a medianeira de todas as graças, mesmo das graças que nos vêm pela liturgia e pelos sacramentos. A fonte das graças, evidentemente, é nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele quis que sua Mãe Santíssima fosse a tesoureira dessas graças. Que o coração de Maria fosse o trono de onde essas graças são dispensadas para nós. Aproximemos-nos com confiança do trono da graça, para que alcancemos misericórdia e encontremos graça em auxílio oportuno. De fato, o Imaculado Coração de Maria triunfa também na liturgia e pela liturgia. Nossa Senhora é a primeira a quem confessamos nossos pecados depois de Deus. É a primeira a quem pedimos que reze por nós a Deus no Confiteor. É a primeira, depois da Trindade Santa, que queremos honrar a oração do ofertório Sushi Pessanta Trinitas. É a primeira a quem nos unimos no cano romano, na oração comunicantes. É a primeira a ter a memória venerada. É a primeira a quem pedimos a intercessão, para que vivamos em paz, para que sejamos livres do pecado e seguros de toda perturbação. Na oração, libera-nos após o Pai Nosso. Nossa Senhora triunfa na liturgia, caros católicos. Triunfa também nela com tantas festas em sua honra e tão importantes. A purificação, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes, a anunciação, Nossa Senhora Rainha, Nossa Senhora do Carmo, a Assunção, nome de Maria, a natividade de Nossa Senhora, as suas dores, Nossa Senhora Aparecida para nós aqui no Brasil, a maternidade divina, a apresentação no Templo, a Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Guadalupe, para nós da América Latina. Fechejamos tudo isso porque a cada passo o coração, a alma de Nossa Senhora não tinha qualquer mancha ou traço de pecado. E porque a cada passo, esse mesmo coração de Nossa Senhora estava cheio do amor a Deus e do amor aos homens. E fazia tudo como devemos nós procurar fazer, fazia tudo por amor a Deus. Nossa Senhora triunfa, efetivamente, caros católicos, na nossa liturgia. A devoção ao Imaculado Coração de Maria é uma devoção para os nossos tempos. Desenvolveu-se mais detalhadamente, se assim podemos dizer, com São João Eudes no século XVII, ainda que encontremos traços, evidentemente, do próprio Evangelho, quando se diz que Nossa Senhora guardava, meditava tudo em seu coração. Encontramos também a devoção ao Coração de Maria em São Bernardo. Mas é sobretudo com São João Eudes que essa devoção ganha um caráter mais específico e mesmo oficial, com liturgia na igreja, ainda que restrita em alguns lugares. Desenvolveu-se, então, a partir do século XVII, com São João Eudes, mas, sobretudo, com as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Nossa Senhora e Nosso Senhor insistem muito na devoção ao Imaculado Coração de Maria para os nossos tempos, em particular, pela prática dos primeiros sábados, que se faz com a comunhão nos cinco primeiros sábados, de meses seguidos, confissão, comunhão, terço e com a meditação de quinze minutos sobre os mistérios do terço, ou sobre um ou alguns dos mistérios do terço. Claro, essa prática de devoção ao Imaculado Coração de Maria, a prática dos cinco primeiros sábados, traz uma promessa de salvação. Mas o objetivo principal, caros católicos, é que a devoção ao Imaculado Coração penetre fundo na nossa alma, para que possamos imitar o Coração de Maria, para que possamos viver em união íntima com o Coração de Nossa Senhora, querendo o mesmo que ela, não querendo o mesmo que ela, e assim nos unindo ao Sagrado Coração de Jesus. O objetivo principal dessa devoção, dos primeiros sábados, da devoção ao Imaculado Coração de Maria em geral, e isso, dito por Nosso Senhor, é que essa devoção penetre fundo na nossa alma, para que imitemos o Coração de Maria. E que isso santifique desde a criança até a sociedade como um todo, e as suas instituições, e a sua cultura. É o plano de nossa jornada, de Nossa Senhora hoje, com as suas conferências. Primeiro, então, Imaculado Coração e os Pastorinhos de Fátima, para inculcar essa devoção nas crianças, o amor à Nossa Senhora, ao seu Imaculado Coração. Depois, o Imaculado Coração e o indivíduo, a nossa alma, Imaculado Coração e a família, e finalmente o Imaculado Coração e a sociedade. É a devoção para o mundo moderno, efetivamente. E é por isso que ela é também a padroeira de nosso Instituto, o Instituto Bom Pastor, com o seu Imaculado Coração. É uma devoção para o mundo moderno, porque o Coração de Maria nos mostra a submissão total a Deus, que devemos ter a dependência total de Deus, que devemos ter. É uma devoção, consequentemente, antiliberal. O Coração de Maria nos mostra a primazia do sobrenatural, sobre o natural, sem destruir, efetivamente, a natureza, mas aperfeiçoando-a. Mas mostra a primazia do sobrenatural contra o naturalismo, contra o racionalismo, que é o culto irracional da razão, negando-se a revelação, negando-se o sobrenatural. O Coração de Maria nos mostra, então, submissão total a Deus, dependência total de Deus, primazia do sobrenatural. O Coração de Nossa Senhora mostra também a primazia da oração, da união com Deus e da ação a partir dessa união com Deus. Pouquíssimas palavras disse Nossa Senhora em sua vida, mas transformou, evidentemente, a história da humanidade com seu fiat diante do arcanjo Gabriel. Primazia da oração e primazia do sacrifício. Nossa Senhora vai da anunciação ao pé da cruz, mostrando qual deve ser, então, a disposição de nossa alma nesse vale de lágrimas. Disposição de sacrifício, de oferecimento inteiro do nosso ser, de tudo que somos e temos, a Deus. Primazia da alegria em Deus. Algumas poucas lições que Nossa Senhora nos dá e que nos são muito úteis nesses tempos atuais em que a sociedade vai precisamente contra tudo isso. Devemos, então, caros católicos, e como apostolado, tentaremos fazer cada vez mais, devemos levar a sério essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. É uma devoção que Deus, que Nossa Senhora, que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deram para esses tempos. E nós, vivemos em nosso tempo, devemos, então, procurar praticar e praticar bem essa devoção, colocando nossa alma em ter a submissão a Deus, em ter a dependência de Deus, com a primazia do sobrenatural, da oração, do sacrifício e da alegria em Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.